Música Ai só que eu não ia dar C.G. Peraí C.G. Falei C.G. Alguém respondeu lá embaixo Quem tem que lutar com as amigas do Boss Já dá um gostei nesse vídeo pra vocês poderem criar aqui uma irmandade O vídeo de hoje é a união União da só quem tem amiga do boy pra aturar, entende? Gente, eu falei no meu segundo livro que inclusive Gostaria de dizer que meu segundo livro já tá na pré-venda Somente pelo site da Saraiva, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo E só quem comprar nessa pré-venda, gente, pelo site vai ganhar um caderninho Cheio de frases dessa maquinha aqui E também com espaço pra você poder escrever suas frases Tá bom? Um caderninho que tá super bonito Mas é só pra quem comprar na pré-venda no site da Saraiva, tá bom? O link tá aqui embaixo e corre logo, viado Comprar lá no meu segundo livro, tá? Que tá muito lindo, por sinal Voltando Eu falei um pouquinho sobre isso no meu segundo livro Não é que seu namorado não possa ter amiga? A gente preferia que não tivesse Pode ter amiga? Pode ter amiga, gente Mas ele tem que te respeitar E eu nem tô falando daquelas amigas de anos que respeita Que às vezes ela nem se conhece, mas ela tá feliz pelo amigo Eu torço por vocês Tô falando dessa não Tô falando daquelas abusadas Que dá beijo, que abraça Manda mensagem toda hora Sempre que não sentinho Mais adianta eu tô falando Não, mas nós somos mulheres A gente tem que se unir Quando um não quer, dois não brigam Mais adianta só tu querer a união e a outra ficar lá querendo te provocar Porque provoca, gente Provoca Não é só mulher não Homem também provoca Isso é do ser humano Como uma pessoa fica assim com um pouco de ciuminho De repente do amigo e tal Ou de repente ela quer alguma coisa com ele Sempre quis Aí tu apareceu Mas por nada se sentiu ameaçada Eu tô falando Vou perder meu amigo Ela sente um negocinho aqui, ó Provoca Sabe que provoca E não é pra proibir Não é pra proibir Ninguém tem o direito de proibir nada Tem que saber lidar Encara essa merda Já falei aqui duas coisas que irritam Vamos na terceira Tiago tinha uma amiga Que nem era amiga Mas era conhecida E se achava a amiga Eu acho que ela já ficava com o perfil dele aberto aqui Atualizando 5 minutos Porque ele acabava de postar Ela curtia E podia ser qualquer coisa Vê nessa foto dele não Podia ser coisa de futebol Podia ser compartilhando coisa de política Mengo Mengo E sempre tem que ter um coração, né? Pega o coração e enfia no seu c... E ele não respondia, né? Eu não sei quando ela vai fazer alguma pergunta Porque aí a educação manda e ele respondia Mas não dava assunto, não Ele se dava o respeito Mas toma pra ele Mas ela não Daí, meu amor, aprende uma coisa Tu fica lá com aquela cara super feliz Não faz isso, caralho Porque elas gostam Elas gostam Elas adoram ver que provocou Sem porquê Qual o prazer Mentira, sei sim Porque eu já provoquei também Todo mundo já fez isso na vida Tinha um amigo assim que fala Ela não gosta de ser taca Não gosta de ser namorada dele nova Eu vou provocar ela Amigo Tô com saudade Todo mundo já fez isso Daí depois a gente sofre As consequências Que aí acontece com a gente também Elas ficam felizes Quando elas te irritam E o que que eu sempre falo aqui nesse canal? O que que eu sempre falo aqui nesse canal? Se uma pessoa quer te irritar Irrita ela primeiro Ela tá te tratando Ela tá te tratando e tá tratando ele toda fofa Seja fofa também Oi, amigo Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, amor Tô comentando, arrumando assuntinho? Comenta também Lindo, amei Amor Te amo Que lindo Coração, 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 coração Coração, coração Pega uma música que tu gosta E tu começa a cantar aqui assim, ó Mentalmente Vaca, 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 vaca É tudo vaca Vaca, 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 vaca É tudo vaca Bé, adoro Aham E quando eu estiver falando com o teu pai Tu faz um imbecil Eu tô parecido Tô com saudade, mas Bé Você tá tão bonita Tô com saudade Você já doeu Por dentro tá como? Tá por fora Por dentro Por fora Por dentro Vai na loja Vai levando assim, meu amor Até ela enjoar A amiguinha do Diego não aguentou Viu que não ia misturar do sério Pelo menos não na frente dela Nem na dele, que eu não sou palhaça E parou Logo depois, arrumou um namorado Sumiu Ai, Glória Nunca mais manda uma mensagem Você nem está viva Emojis Emoji Rita Por que que viram essas pragas Nesses emojis? Meu amor Se tu escreve assim Quanto tempo Sem emoji tem um sentido Mas se tu escreve Quanto tempo Coração Carinha de envergonhada Carinha de abraço Coração, coração, coração Tem outro sentido Por que que tudo que ela escreve Tem que vir acompanhado de emoji? Peraí que eu vou te mandar um emoji Coisa chata, gente Tem uma coisa que irrita a emoji Às vezes o dia que tu tá escrevendo alguma mensagem no WhatsApp Eu falo Pra que emoji? Manda emoji não Vai achar que tu tá dando emoji pra ela Tira emoji Pra que emoji? Se eu começar a mandar emoji pros homens que tu vai gostar Manda um monte de emoji aqui já já E quando ela quer mostrar que ela conhece ele mais que você Isso geralmente acontece quando tu acaba de conhecer a pessoa Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque sim Porque mesmo Ó, não precisa sentir ciúme dele não, tá? Ele é super tranquilo Super Não te perguntei nada? A gente vai conhecer Não precisa ficar anunciando que tu conhece ele mais que a gente não Quente Quente perguntou alguma coisa? Agora também tem aquele ditado, né? Se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele De repente tu descobre que ela é legal, cara É só sem noção mesmo Difícil, né? Ó, meu Deus do céu E não é ciúme não, tá, gente? Não é insegurança não Tem que ter muita gente que vai falar Meu Deus do céu Tem que me relaxar Não pode falar que é uma mulher vaca Ai, eu não sei Como sempre, né? Ouça isso desde que eu criei Hashtag é tudo vaca Não é ciúme Não é insegurança É limite É igual cartão de crédito Se não tiver limite Estrapoa Um beijo pra todos os amigos do Diego Tudo vaca Clica no botãozinho assim, ó Gostei, tá? Que tem aqui embaixo Marca as amigas do Roy aqui nesse vídeo, tá bom? Coloca o nome dela aqui A gente quer saber, ó Marca ela aqui Compartilha ela pra ela no Facebook Marca ela lá no Instagram também Vou falar Não falar mal Se inscreve aqui no canal também Pra você saber quando eu posto vídeo, tá bom? Me segue lá no Instagram Olha quantas fotinhos bonitinhas que eu postei essa semana, cara Me segue lá no Instagram E segue também o Instagram lá do Babas da Vida Oficial, tá bom? Pra vocês ficarem sabendo tudo que tá rolando sobre a peça A gente postou várias coisas sobre o ensaio essa semana Então, gente, eu tô muito ansiosa Falei a mesma coisa semana passada, né? Mas eu tô nervosa mesmo Então segue lá, tá bom? Evelyn Reggae em todas as redes sociais E Babas da Vida Oficial Pra você saber tudo sobre o nosso espetáculo Vem pro teatro ver a gente E vamos bater um papo depois desse vídeo? Vai lá no meu Instagram Evelyn Reggae Que eu vou estar lá fazendo interagindo pra vocês, tá bom? Então, acabou de ver esse vídeo? Clique no Instagram Evelyn Reggae Que eu vou estar lá batendo papo com vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!